Vamos escutar! Recurso! 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 Ora bem, deixa-me cá experimentar! Ora, bom dia! Falou! Mas eu acertei, amigo! Olha o outro! Está a ver? Está a ver o colega! Está a ver o outro colega ali! Está lhe bom ter o colega! Temos um na retaguarda! Escuta! Temos um na retaguarda! Não sei se é da guarda, não! Olha, acertei! Está bom? Matou o que colega? Eu matou o tanque de 5 perímetros! Eu matou! Oh colega! Não estou a perceber! Está aqui um problema! Olha! Agora é que vai! Está na torre amigo! Confirmo! Afirmativo! Olha! Está um gajo! Onde é que estás? Está na porta! Está aqui um gajo com porta! Está um gajo na compota! Na compota! Está aqui! Está aqui um gajo! Espera aí! Espera aí! Descuta! Vou largar uma granada! Amigo! Amigo! Tem que sair com calma! Saia! Calma aí! Tranquilamente! Calma aí! Tranquilamente! Tranquilamente! Estou em emergência! Não falo em espanhol! Não falo em espanhol! Não falo em espanhol! Não falo em espanhol! Boa tarde! Bá tarde! Falar edú! Bá tarde! Bá tarde! Bá tarde! Bá cadence! Sc Xiao, meu Deus! Olha! Bárazniando Minha! Bá investors! Descura! Descura! Descura aos taisais Oh Pandores! 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 Minha ideia! Minha ideia! SOS! Please! Aprenda! Oh Pandores! Alô! Alô! SOS! Olha, morri! Eu tenho pila! Eu tenho pila! O gajo se arremetou com uma parede de caça só para fazer esta merda! Que triste! Então aí ó! Foi giro então!